Eu levanto Eu levanto bem cedinho e ao pensar em Deus sinto um motivo pra viver Vou levando esta palavra, vou levando esta semente pra que o mundo possa crer Que Jesus é quem dá vida, que Jesus é o que salva e liberta o pecador Aceite Jesus agora e terás o prazer de viver um grande amor A razão do meu viver é Jesus de Nazaré Ele deu-me a sua vida, também deu-me guarida e mostrou-me o que é fé A razão do meu viver é Jesus de Nazaré Ele deu-me a sua vida, também deu-me guarida e mostrou-me o que é fé Eu levanto bem cedinho e ao pensar em Deus sinto um motivo pra viver Vou levando esta palavra, vou levando esta semente pra que o mundo possa crer Que Jesus é quem dá vida, que Jesus é o que salva e liberta o pecador Aceite Jesus agora e terás o prazer de viver um grande amor A razão do meu viver é Jesus de Nazaré Ele deu-me a sua vida, também deu-me guarida e mostrou-me o que é fé A razão do meu viver é Jesus de Nazaré Ele deu-me a sua vida, também deu-me guarida e mostrou-me o que é fé A razão do meu viver é Jesus de Nazaré Ele deu-me a sua vida, também deu-me a sua vida, também deu-me a sua vida La, 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 la